Vou te contar Meus olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor É impossível se ferir sozinho O resto é má É tudo que eu nem sei contar São coisas lindas Que eu tenho pra te dar Vem de mansinho a fris e me diz É impossível se ferir sozinho Na primeira vez Era cidade Da segunda ao cais A realidade Agora eu já sei Da onda que cegueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar Vem de mansinho a fris e me diz É impossível se ferir sozinho A primeira vez Era cidade Da segunda ao cais Agora eu já sei Da onda que cegueu no mar E das estrelas Que esquecemos de contar Vem de mansinho a fris e me diz É impossível se ferir sozinho Vem de mansinho Vou te contar Vem de mansinho a fris e me diz 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 Obrigado.